...para reuniões prévias de coordenação de grupos regionais que acontecem transformando aqui previamente esses encontros. Eu gostaria de destacar alguns pontos e depois abrir para perguntas. Eu acho que o primeiro aspecto que a gente deveria ter em conta é o fato de que essa reunião ocorre justamente um ano depois da entrada em vigor do Acordo de Paris. O Acordo de Paris entrou em vigor no final de outubro de 2016, menos de um ano antes da... menos de um ano decorrido da assinatura do acordo do ano de 2015. Então, esse é o primeiro elemento. E hoje, o Acordo tem duas entradas, tinha duas entradas para... dois lemiares para a sua entrada em vigor. O nível, o número X de países e o nível determinado de missões coletivas. Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto que eu acho que eu gostaria de destacar é o fato de que nós estamos agora, a partir dessa conferência, há um ano com o que os países membros da Convenção e do Acordo de Paris nos propusemos para concluir os trabalhos de organização do Acordo de Paris. Então, temos um ano a partir dessa forma para concluirmos essa regulamentação do Acordo de Paris. Eu acho que também é importante nós levarmos em conta o fato de que existe uma grande mobilização internacional a respeito do Acordo de Paris. Os países já em Marrakech, no ano passado, e este ano também, ao longo de várias reuniões formais e informais que desembocam na conferência das partes, os países, há uma grande mobilização internacional, não só dos estados nacionais, mas também de entidades subnacionais, estados e municípios, cidades em vários países. Há uma enorme mobilização de grupos econômicos e também uma grande mobilização da sociedade civil. Mas eu volto ao tema da necessidade de concluirmos esse trabalho ao qual nos propusemos e acordamos que seria concluído até a próxima COP 2018, a COP que já está prevista ocorrer também no final do ano, no final do ano, no final do ano, e será na Polônia. Então, existe esse sentido de urgência a respeito do tratamento do tempo. Sentido de urgência esse que decorre não apenas dos dados científicos do aquecimento médio e da temperatura global até hoje. Temos tido altas temperaturas récordes em vários lugares. Temos tido o impacto de eventos climáticos extremos devastadores, que têm sido mais intensos e mais frequentes. por após, aqui na nossa área, no Paribe, temos tido os tufões lá no Oriente, temos tido um número crescente de secas e inovações, e, enfim, o efeito hoje já acumulado do aumento dessa temperatura média global. A delegação do Brasil chega à reunião lá em Mono, para ser a delegação chefeada pelo ministro José Sérgio Filho do Comerente. E a delegação, como também tradicionalmente ocorre, contará com a presença de vários órgãos de governo, e teremos também, como tradicionalmente ocorre, a presença de membros do nosso Parlamento, membros representantes de governos estaduais e municipais aqui no Brasil. Teremos também a presença da sociedade civil, do setor produtivo, e também da sociedade civil. Então, esse é um aspecto que fortalece muito a nossa capacidade de atuação, justamente por esse apoio que nós temos do Consenso Nacional a respeito da necessidade de ações para o clínico. Esse Consenso Nacional, que eu acho que é importante ressaltar, que ficou muito claro como foi expedida a nossa ratificação do Acordo de Paris no ano passado. Ele passou pelo Congresso Nacional, um governo bastante complexo na nossa história política, e também coincidindo, inclusive, com o recesso parlamentar, e foram necessários três meses para que esse acordo fosse o nosso Congresso autorizasse e o governo federal, ou o executivo, a ratificar o Acordo de Paris. Mas eu acho que um outro elemento que é importante, além desse sentido de urgência, que hoje é uma tomada de consciência de todos os governos e setor privado e sociedade civil, é o fato de que o Acordo de Paris criou um mecanismo constante de aumento de ações para a luta contra as mudanças do clínico, ações que vão, que incluem aspectos de mitigação de gases de estufa, que incluem esforços nacionais de adaptação e também esforços coletivos para que haja a maior disponibilidade possível de meios de apresentação para os propósitos que o Acordo se definiu. Em suma, o Acordo de Paris, acho que uma das melhores maneiras de qualificá-lo seria que ele cria, estabelece um novo paradigma de desenvolvimento, um paradigma de desenvolvimento voltado para economias nacionais e uma economia internacional menos intensa de carbono, mas também inspirado, inspirado muito no modelo colaborativo e de comércio internacional. E para isso, a importância de que esse modelo de cooperação internacional, para atingirmos os propósitos do Acordo de Paris, ele justamente, ele prevê não apenas que os Estados nacionais, os agentes econômicos, entidades subnacionais, trabalhem nessa linha, que tenham os seus mecanismos, as políticas públicas necessárias para tudo isso, mas também é fundamental para que exista internacionalmente um ambiente internacional propício para esse modelo de aprovação. Eu também indico o aspecto de que nós estamos hoje aqui em curso no Brasil, está em curso aqui no Brasil, um esforço que vencemos pelo Ministério do Meio Verde, que é de desenhar a estratégia nacional de implementação da nossa construção nacional de determinado. Então, tem havido uma série de encontros, tanto com o governo, quanto com agentes econômicos e a sociedade civil e a academia, justamente para termos a melhor maneira, de mais rapidamente, de maneira mais eficiente, tirarmos do papel os compromissos brasileiros de redução de emissores de gás de efeito estufa e os nossos esforços de adaptação. Atualmente, nós temos, eu mencionei a entrada em vigor no ano passado do Acordo de Paris, hoje o Acordo de Paris já chega a quase 170 países ratificados e ratificaram o acordo. E é muito importante que, como foi dito na conferência das partes do ano passado no Marrocos, mais particularmente em Marrakech, que esse acordo é um instrumento legal irreversível e não renegociado. O acordo, hoje, ele é essa pedra inspiradora das ações multilaterais para resolver um problema global com ações multilaterais. E hoje, o que que, especificamente, nós estamos, qual que será o grande foco desta conferência das partes lá em Morro, nós teremos justamente que definir esse, essa, ou trabalhar para que possamos chegar na COP de 2018 com a regulamentação do Acordo de Paris, temos claramente as guias de, claras, as guias de implementação das ações dos países. Então, esse é um acordo, é uma reunião extremamente importante porque, o Volta Nacional, que eu pressionei nisso, nós temos um ano para concluirmos, conforme acordamos, temos um ano para concluirmos essa regulamentação do Acordo de Paris, e o tempo, ele é, urge que nós, que nós tenhamos, é, uma, uma, possamos sair de, 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 de Bonn, ao final da conferência, agora, no dia 17 de novembro, preferentemente como um texto, para podermos trabalhar ao longo do ano seguinte, e concluirmos esse, esse trabalho e essas guias, essas diretrizes de implementação. Também teremos, um dos aspectos que nós teremos, esse é o aspecto central da negociação em um ano. Eu acho que é importante também dizer, eu mencionei quem estará liderando a delegação brasileira, mas eu não mencionei o fato de que esse ano, a COP 23, ela estará sendo presidida por Fiji. É a primeira vez que um pequeno país insular vem ocupar a presidência dessa conferência, e nós tivemos recentemente a realização em Fiji, uma, da pré-conferência das partes, uma conferência que mostrou, não apenas o engajamento da coletividade internacional, mas também o grande compromisso da presidência da Fiji em avançar nesses trabalhos, mobilizando todos os esforços possíveis para chegarmos a bom termo a esse esforço. Também na conferência das partes desse ano, nós teremos o que se chamou do diálogo facilitativo. O diálogo facilitativo foi previsto no Acordo de Paris, perdão, em Paris, na decisão que campeou o Acordo de Paris, que neste ano de 2018, o ano que vem, perdão, de 2018, nós teremos esse diálogo facilitativo. Diálogo facilitativo foi esse que tem o principal objetivo de intercambiar experiências nacionais, como que cada país vem trabalhando para os propósitos de atingir as suas metas, e como que se dá. Então, nesta conferência, agora em quando, será realizada na Alemanha, na sede do secretariado da Convenção, presidido por Fiji. Então, nesse diálogo facilitativo, a nossa expectativa é de que possamos receber na presidência de Fiji, que substitui a presidência marroquina na produção dos trabalhos, justamente podermos receber deles uma ideia mais completa do formato de como se dará esse diálogo facilitativo. E justamente, esse diálogo facilitativo, ele terá, procederá esse diálogo facilitativo no ano que vem, em 2018, a conclusão de um estudo que foi encomendado ao IPCC, de ver sobre o que será necessário para que o esforço global de ações de mitigação, nós consigamos deter o aumento da temperatura mundial global a um grau e meio. Então, esse é um esforço muito importante nesse aspecto. Esses são, em linhas gerais, eu gostaria de, que são os comentários iniciais, que eu gostaria de levantar, de um grupo do Filipe, que corretamente me lembrou de um aspecto importante da conferência, que, como no ano passado, em Marrakech, nós teremos um pavilhão do Brasil, na verdade, um espaço, nós estamos chamando de espaço Brasil, onde já estão, espaço esse que, cujo objetivo é podermos discutir, debater, vários representantes nacionais, privados, oficiais, e da sociedade, e da academia, justamente podemos debater as experiências do que está sendo feito no Brasil, podemos conhecer também o que está sendo feito, experiências de outras latitudes, e esse espaço Brasil, hoje, que vem sendo coordenado, que vai ser possível, graças a um esforço conjunto, tanto do Itamarty, como do Ministério de Ambiente, da ANA e da PECS, podemos disponibilizar esse espaço para discussões informais a respeito de todos os aspectos ligados ao que vem ocorrendo no mundo do crime. Então, esse espaço já tem, hoje, estão previstos mais de 60 eventos durante as duas semanas que nós teremos na Conferência das Paz. Mas esses seriam os comentários gerais que me parecem pertinentes, e então, eu estaria, eu estaria, tanto o Felipe como eu, Felipe é o chefe da divisão de mudança do clima, que estará embarcando hoje com outros colegas que ainda estão aqui em Brasília, em rumo à Bonn, para essas reuniões prévias para que eu me referi. Então, estamos, tanto o Felipe como eu, à disposição de vocês para responder a todos. Posso fazer duas? Bom dia, gostaria. Uma depois da outra. Sim, senhor. Bom, primeiramente, agradeço o seu otimismo em dizer que nós vamos sair de bom no dia 17, 17, está notado aqui, o é, o código Ângelo do Celta Duclino e o eco. Saí com, né, a ideia é sair dia 17 com o texto, são duas, é uma afirmação totalmente otimista. eu queria saber primeiro, o que é que vocês preveem que possa levar essa plenária final de Bonn barra FIJ a se arrastar pela madrugada? Em outras palavras, quais são os temas conflituosos que podem aparecer aí? E a outra pergunta, o PNUMA acabou de divulgar o Emissions Gap Report de 2017, na etapa edição, que mostra mais uma vez que o nosso hiato de implementação para estabilização do clima é gigante, se todas as metas condicionadas das NDCs forem cumpridas, a gente chega em 2030 com 11 bilhões de toneladas de CO2 em excesso. E o PNUMA diz muito claramente no relatório que não há outra maneira de fechar o gap que não seja aumentar a omissão das NDCs entre 2018 e 2020, que é um aparente paradoxo, porque tem muitas NDCs cujo primeiro ciclo se insere em 2030. como é que resolve isso? Existe alguma ideia substantiva de fato chegar em 2018 visando ou aumentando a ambição geral dos NDCs que estão na mesa? Obrigado, Dona. Deixa eu te dizer o seguinte, eu tenho Polônia, Lima, Paris, na Acreche e agora e agora eu tenho cinco cinco essa será minha quinta cópia na Goiaca e no jornal, então eu não saberia te prometer com relação ao momento exato de conclusão da reunião. só para a tua informação a passagem nossa da delegação negociadora está prevista para em algum momento no sábado então eu não queria estragar os teus planos de viagem mas eu recomendaria que tu pudesse emitir uma passagem com alguma flexibilidade de data pelo menos para o sábado de manhã o histórico dessas quatro reuniões que eu participei enquanto os colegas que tem outras cópias na nossa trajetória eu não desconheço alguma cópia que tenha terminado no dia e na hora prevista mas pode ser que eu seja enganado então nós temos realmente um prazo em geral essas reuniões elas tendem a se prolongar um pouco mais mas tendem a se prorrogar por boas razões mas tendem a se prorrogar justamente ou não terminar seis da tarde como seria uma previsão mais lógica justamente porque pela intensidade que tem as negociações nesse momento a delegação do Brasil está otimista a delegação do Brasil está realista como está a delegação brasileira com relação aos resultados esperados sim nós somos imbuídos não apenas da necessidade de avançarmos com serenidade nesse trabalho de conclusão justamente porque o prazo é muito curto não vamos esquecer que a implementação do protocolo de Kyoto com muito muito mais reduzido universo de países envolvidos levou quatro anos que levou a implementação do acordo do protocolo de Kyoto esse é um acordo muito mais abeniente muito mais ambicioso muito mais complexo em termos da sua implementação e nós nos limitamos decidimos a comunidade internacional dada a urgência requerida pelas nações de fixarmos limitarmos a dois anos esse esforço de regulamentação se nós estamos otimistas por tudo que nós temos conversado otimismo no sentido de termos uma indicação clara de um texto que possa emergir nessa reunião um texto que poderá ter um formato variado um formato de a nossa e o Brasil vem trabalhando para isso e o grande número de países vem trabalhando para isso para que nós possamos sair de bom já com um rascunho em forma de articular esse é o cenário mais digamos seria no caso brasileiro seria o caso ótimo no caso não tão bom seria nós podemos sair de bom com elementos mais trabalhados a respeito do que que conterá esse livro de regras essas guias dentro desses guias de implementação dos das contribuições nacionais agora eu acho que não é questão de otimismo exacerbado a delegação do Brasil extremamente realista mas todos os contatos que nós temos tido eles apontam no sentido de termos algum papel em que morre esse papel que poderá ter esse formato variado a que eu me referi em termos sempre será um rascunho quanto definido ele estará eu gosto de imaginar e desculpe estar me alongando excessivamente nesse tema mas esse era um produto importante dessa reunião é dado alguns passos atrás e nos amigos da conferência de Lido que precedeu a conferência de Paris uma em 14 a outra em 15 e da conferência de Lima também rege um texto um rascunho para o acordo de Paris mas um texto que tinha pouca apropriação pelos países membros então o que faz ressaltar a necessidade de que nós tenhamos um texto que efetivamente seja apropriado pelos países mas um outro aspecto também dentro dessa viagem do tempo não tão tão longínico mas um pouco mais de dois anos saímos de Lima e Paris se aproximando exteriormente tivemos a necessidade de aumentar o número de reuniões negociadoras durante o ano todo de 2015 e imediatamente depois de Lima tivemos uma reunião negociadora no país onde nós tivemos sim um texto apropriado pelos países mas sim um texto cujo número de páginas ou extensão daquele texto desafiava aqueles que estavam negociando alguns reputavam como imanejável aquele texto mas ele era um texto que continha todas as posições algumas várias delas A neutralizando B e C neutralizando D mas ou equilibrando a sua redação mas era sim um texto que estava apropriado pelos países e sim permitiu a partir daqueles insumos nacionais nós podemos chegar a Paris então esse texto essa experiência breve de Paris e esse sentido hoje de urgência dada a situação climática internacional existe esse tipo de percepção dos países é isso que vem animando todos nós no sentido de termos um texto em Paris eu não vi o o o ao relatório sobre o fosso de emissões do PNUMA não vi não vi esse texto eu acho que a questão são alertas que estão que vem sendo dados constantemente e o aspecto da necessidade de novo reforça o sentido de urgência das ações ele reforça a necessidade daqueles países que não foram tão ambiciosos nas suas nas suas NDCs que possam a qualquer momento ou urgentemente reforçarem as suas NDCs justamente para permitir que nós tenhamos possamos alcançar em futuro previsível os dois graus com todos os esforços para nos fixar dos Estados Unidos aqui bom dia antes de falar da agência Moites qual será o impacto da saída dos Estados Unidos do acordo e sobre as possibilidades de chegar a um acordo sobre como implementar o acordo o impacto da saída é um exercício de futurologia política hoje tu terás tu conheces o acordo de Paris ele prevê nos seus dispositivos específicos a possibilidade de qualquer país denunciar o acordo mas essa denúncia ela somente poderá ocorrer três anos depois da entrada em vigor do acordo e os efeitos dessa denúncia só terão essa denúncia só se materializará depois de uma dessa denúncia apresentada então nós estamos falando de três mais o que que qual o impacto dessa da saída dos Estados Unidos hoje é um pouco difícil de se determinar mas eu acho que um aspecto importante que deveria ser dito é de que o governo norte-americano tem os representantes norte-americanos nessas várias reuniões que nós temos tido ao longo do ano justamente depois do anúncio feito pelo presidente norte-americano da sua intenção de sair de Paris nesses prazos acho que ele não chegou a elaborar sobre isso mas é a época do acordo a delegação dos Estados Unidos ela tem acompanhado os trabalhos tem estado presente em toda em todas essas esses encontros formais e informais e deverá estar presente em bom o que está sendo apontado que está sendo sinalizado na convenção. Não, 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 não. Letícia, desculpe. Letícia, esse é um esforço multilateral, é um esforço negociador multilateral, mais do que negociador, porque a grande negociação já foi concluída em Paris em 2015. Hoje é o momento de votarmos, de exatamente regulamentarmos todos aqueles dispositivos que requerem esse maior detalhamento. Hoje, se tu me perguntares qual é o fato mais urgente, eu teria, digamos, um risco de parecer burocrático. Hoje, o grande elemento, a prioridade número dos países é justamente concluirmos esta regulamentação, que não é um tema menor, é um tema que há necessidade justamente de termos esses guias de implementação acordados, termos essas definições, ou a regulamentação dessas definições que foram gravadas por Paris, em vários aspectos do seu texto. Mas, mesmo com o risco de parecer burocrático, o importante é esse aspecto, do nosso ponto de vista, no âmbito negociador da convenção, é nós podermos cumprir os prazos e que nos determinamos esses dois anos para a regulamentação do acordo. Saímos de bom. Com este texto, hoje é a prioridade de negociadora desse esforço, que continua agora em bom e seguirá o ano que vem para a Alemanha. Em termos do uso disso, com relação aos técnicos, ainda com relação ao esforço internacional multilateral para evitar a mudança do clima, aí nós temos as diferenças de enfoque e as diferenças com relação ao como que cada país está se propondo trabalhar. Mas um aspecto importante que o professor Meire disse na nossa conversa aqui foi justamente a partir desse novo paradigma de um acordo transformador inspirado na cooperação internacional, nós efetivamente trabalharmos para que essa cooperação se materialize, para que nós tenhamos justamente o que se crie esse ambiente internacional favorável às ações contra a mudança do clima. Possamos ter efetivamente recursos necessários para o financiamento de ações contra a mudança do clima, possamos ter a clareza com relação à disponibilidade de meios de implementação em todos os aspectos, não apenas recursos financeiros, temos efetivos canais e modalidades de transferência de tecnologias apropriadas aos desafios que nós temos, podemos ter capacitação necessária para vários países nesse esforço global. Então, hoje, eu te diria em dois aspectos. concluirmos o que nós propusemos e de regulamentar o Acordo de País até o ano que vem, que daí decorrerá toda a ação nacional dos países e podemos trabalhar e avançar na construção desse ambiente internacional favorável à execução do Acordo. Muito obrigado pela presença de todos vocês e aqueles que nos escutam online. O ministro Sarney vai ser o único ministro da delegação dessa vez, não tem blago mágico. Não, o ministro Sarney será o jefe da delegação dessa vez. Eu não sei nem o outro ministro Sarney. Eu queria mencionar um outro tema que me passou, que estava aqui no dia inteiro, mas eu não mencionei, que é o seguinte, além do espaço Brasil, a conferência prevê uma série de eventos paralelos, além da negociação. E o evento paralelo oficial da delegação do Brasil será, versará sobre a questão de biocombustíveis, a contribuição dos biocombustíveis nesse esforço internacional de criarmos, de reduzirmos as reduções. Tivemos recentemente em São Paulo uma reunião da plataforma do Rio Futuro. E nessa reunião, e nesse evento paralelo que ocorrerá na segunda semana lá em Bono, haverá uma... a delegação do Brasil estará apresentando não apenas os resultados dessa reunião da plataforma do Rio Futuro, como também compartilhando outras experiências brasileiras técnicas de inovação, como também funcionar, normativas no Brasil a respeito de biocombustíveis e da bioeconomia. Então, esse será um evento de enorme importância que mostra não apenas o comprometimento, o continuado do comprometimento do Brasil no campo da redução da emissão dos gases de efeito estufa, como também uma contribuição substantiva que o Brasil apresenta com vários outros países nesse esforço de promover a redução das emissões no setor de transportes. Então, essa também é uma reunião importante, paralela que haverá lá e que eu havia deixado no pessoal. Mas, de novo, muito obrigado pela presença de vocês e, enquanto estaremos lá em Bono, a delegação do Brasil continuará sempre, também, como é a tradição, fazendo informes periódicos ou conversas periódicas com os meios de divulgação e teremos também um setor responsável por toda a ligação com a imprensa e os grupos. De novo, muito obrigado e nos vemos e continuaremos conversando durante e depois da prova.